Para quem está ali pensando, fala, cara, eu acho que minha hora já foi, né, que eu acho que esse foi um pensamento muito seu, assim, meu momento de fazer balé já foi, adoraria, mas acho que meu momento já foi. O que você diria para essas pessoas? Então, eu diria que o balé é lindo e maravilhoso, mas não é um bicho de sete cabeças. Mas aprende-se, tudo se aprende e nós como adultas temos ainda, como tu explicas na aula 1 da jornada, temos ainda aquele foco, aquela atenção, aquela consciência do corpo que uma criança não tem. Então, vamos aprender, não tem que ser uma dedicação de uma vida só para conseguir fazer um plié. Não, não, em dias, em semanas, com consciência do corpo, algum trabalho, à medida que se vai fazendo o exercício, também isso se vai trabalhando, o corpo vai aprendendo quais são os movimentos. No início parece que não, mas depois o corpo habitua-se, não é, ao que é esticar o pé, ao que é um braço com o ombro para baixo. Então, é isso, tudo se aprende, ok? E como somos adultas, é tudo muito mais eficaz, não é? As correções ficam, aprendemos de uma forma mais exata, mais específica, então acho que é isso. A idade não tem nada a ver, a condição física também, isso vai chegar lá com o treino. Então, é só, olha, é só desfrutar mesmo. Se eu tivesse um conselho só para dar era, desfrutem do processo. Eu sou muito focada nos resultados, como já disse, no para que é que serve, no que é que vai dar. Mas, ver as pequenas conquistas, ver os pontos a melhorar e não os pontos que estão os defeitos, não é? Ver os pontos a melhorar, mas ver mais as conquistas. Ah, olha, hoje o meu braço chegou até ali, olha, hoje a minha perna dobrou mais, ou esticou mais. Tudo isso é válido e é muito bom repararmos nisso e temos todo o direito de celebrar isso, não é? Não é só porque não somos profissionais, não é? Estamos numa companhia que estamos a fazer menos balé ou um pior balé do que as outras. Não, não, não. É exigente, é desafiar-nos, é superar-nos e isso dá-nos uma satisfação tão grande, não só pelo que depois conseguimos ver no nosso desempenho, mas na nossa vida, na pessoa que nós somos. Eu digo que no meu vídeo sou uma bailarina mais graciosa, não só a nível dos movimentos, mas também na minha mente, para mim, para os outros, e isso não tem preço. É mesmo, é muito bom. Então, eu falo muito a pena. Então, vamos lá, gente. Essa é a Sofia, a primeira sequência dela no TBD, então foi antes dela fazer o treinamento. Todo mundo, quando entra, é convidado a gravar uma sequência para poder comparar, antes e depois. Então, esse daqui é o antes da Sofia. Sofia, olha a roupa da Sofia, né, Sofia? Nada de errado com isso no começo. Sim, sim. Mas ela já tinha, né, Sofia? Você já tinha visto uma bailarina de colâmia, calça, sapatilha e falou Que isso, ridículo. Né? Sim, sim. Ai, tão fofo. Olha! Você viu ainda? Até que saiu ali, mais ou menos. Agora eu vou mostrar para vocês a Sofia depois. Gente, lembra que a Sofia falou, peraí, peraí, vamos conversar sobre isso. Lembra que a Sofia falou que tinha visto uma bailarina de colâmia, calça, sapatilha, adulta, e falou Como assim? Será que ela tem direito a usar esse tipo de roupa? Olha a Sofia depois do TBD, entendendo, né, Sofia? Pode usar a roupa que a gente tem. Toda orgulhosa. Toda orgulhosa. Já é outra bailarina, mas macia. Isso, galera, em dois meses e três semanas. Dois meses e três semanas. A avalça. A avalça. A pirueta. Vamos ver. Ah, muito mais controlada. Os bracinhos lindos. Trois vez, okliche para shoty. Oito meses e três closet. Su alimentação.